Todo mundo lembra quando a gente precisava de um atendimento médico à noite em Candeias. Se de dia era difícil, imagina quando acontecia uma emergência à noite, uma criança doente. Hospital e postos abandonados. Equipamentos sucateados. O povo entregue a própria sorte. Tinha dificuldade de ir ao posto médico, encontrar médico. Deu uma dor, coisa aí, já dá como descer uma ambulância, chegar aqui na porta. Antigamente tinha que botar em uma cadeira ou em um carro de mão para poder levar. Não tinha esse atendimento que tem hoje, a cidade é mais dificultada. Pois é, minha gente, e isso é passado. Prometemos fazer uma revolução na saúde e estamos fazendo. Hoje você tem uma emergência adulto, uma emergência pediátrica, farmácia básica 24 horas, uma policlínica, um mamógrafo, uma UTA imóvel. E a cidade rompe de vez com o abandono e os costumes dos velhos políticos. Chegou a hora, é a hora de alguém olhar para o povo. E Deus colocou o Pitágora para poder olhar esse lado aí. No segundo dia de mandato, ele prometeu que ia abrir o hospital e ele cumpriu com a palavra dele. Deu voz àqueles que moravam nos lugares mais longíquos, onde era esquecido, pela sociedade. Sei que ainda é preciso melhorar, mas já fizemos muito para estruturar a saúde de Candeias. Como médico, tenho esse compromisso e prioridade. Atendimento de primeira qualidade para todos. O povo de Candeias merece toda atenção e cuidado. E vai ter. Por isso, o trabalho não pode parar. Porque vem aí muito mais. Vem reforma do hospital, vem novos postos, vem marcação de consultas e exames por aplicativos. Tudo isso para melhorar a saúde do nosso povo. É saúde dobrada, é trabalho dobrado, é amor dobrado. É ONZE. É ONZE.